Santo Arnobo de Métis Eu conto que eu vos amo E vos rogo Por Jesus Cristo nosso Senhor Que minhas dores e meus problemas No corpo desaparecerão Serão curados pelo Seu amor E pelo amor de Nossa Senhora A Mãe de Deus Que intercede por nós E pelas nossas enfermidades Nos devolvendo a plena saúde De corpo, mente e alma Pela Vossa Santidade A Mãe de Deus